Lições da Bíblia com o Pastor Estina Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre que vai até o final do mês de setembro, estamos estudando o Evangelho de Marcos, o assunto da semana Parábolas. E hoje é o dia de fazermos aquele breve resumo. Vamos iniciar com o verso memorizado durante a semana que está em Marcos capítulo 4, versos 25 e 26 e diz Então lhes disse, atentai no que ouvis. Com a medida com que tiver desmedido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem até o que tem lhe será tirado. Nesta semana vimos que Jesus usou cada aspecto da natureza para ilustrar verdades espirituais. As cenas sobre as quais os olhos descansam cotidianamente foram todas relacionadas com alguma verdade bíblica, alguma verdade espiritual, de modo que a natureza está revestida das parábolas do Mestre. No domingo estudamos a parábola do semeador, onde vimos Cristo ilustrando as coisas do reino dos céus e a obra do grande lavrador para seu povo. Como um semeador no campo, assim Jesus também veio para espalhar a semente celestial da verdade. Seu ensino por parábolas é a semente com a qual as verdades mais preciosas de sua graça são disseminadas. Na segunda-feira vimos que os quatro solos representam o jardim do coração, que deve ser cultivado com carinho, pois cada um deve responder por si mesmo ao evangelho de Cristo. Na terça-feira aprendemos que Jesus, através de todos os seus ensinamentos, levava a mente humana ao contato com a mente infinita. Não atraía as multidões para estudar teorias humanas sobre Deus e sua palavra ou obras. Ensinava-as a contemplá-lo manifestado em suas obras, palavras e providências. Na quarta-feira vimos que, à medida que Jesus ensinava o povo, tornava interessantes suas lições e prendia a atenção dos ouvintes por meio de frequentes ilustrações tiradas das cenas da natureza que os rodeava. E ontem aprendemos sobre a semente que cresce e também sobre a semente de mostarda. O reino de Deus cresce porque é Deus quem dá o crescimento e o crescimento não depende de seres humanos. Se eu não fizer minha parte, Deus levanta outra pessoa em meu lugar para fazer. A semente de mostarda é uma das menores sementes que existem, mas produz um arbusto onde até os passarinhos podem fazer seus ninhos. Assim é o reino de Deus. Início pequeno e enorme resultado. E por bondade lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39 Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus. Amém.